Então vamos lá, batata no cone, trabalhando com as porções pequenas, o preço de venda hoje dessa porção, ela custa em média, vou falar dentro aqui do centro-oeste, eu estou em Brasília nesse momento, então eu vou te falar dos preços que são praticados dentro de Brasília, tá? Então o preço médio de comercialização de uma batata no cone tamanho P é de R$10, tá? Essa porção tem em média de 200 gramas ali, tá? É bem, é pouquinho mesmo e ela é cobrada R$10, custo mais ou menos ali de R$3, dois e pouquinho para R$3, aí se tiver um queijinho vai aumentando e tudo mais e você pode agregar mais preço e valor aos seus pratos, tá? Então preço de venda R$10, qual que é a meta diária que eu, Rafael, uso e eu vou falar sobre essa meta no final para vocês aqui, mas a meta diária com batata no cone que você precisa ter de vendas é de 50 unidades, Rafael, e se na minha cidade não der para vender 50, só vende 30, se vira, isso é problema seu, você vai ter que arranjar um jeito de vender no mínimo, a meta diária mínima de 50 unidades de batatas, ok? Tá fazendo sentido para você? Então se você está vendendo essa batata a R$10, 50 cones por dia, o seu faturamento do dia vai ser de R$500, tá? Então se você bate essa meta todo dia, focando sempre em aumentar, todo dia vai estar no seu bolso ali R$500, R$500 todo dia, tá? Todo santo dia. Então assim, quanto que eu vou ter por semana se eu estou trabalhando faturando R$500 por dia, que essa é a média mais ou menos que eu tinha lá quando eu comecei, a gente está falando lá de 2013, 12, 13, quando eu trabalhava com as batatas espirais, o meu faturamento diário ali era mais ou menos isso de R$200 a R$500 por dia. Com as batatas no cone aqui é a mesma coisa, por semana você vai ter R$3.500 no seu bolso, por semana, toda semana você tem em média desse valor de R$3.500 no seu bolso. Passando daí, você vai para a quinzena, a gente vai começar na quinzena. Então se você vende 50 batatas no cone por dia, você vai ter por quinzena, de 15 em 15 dias você já vai ter um faturamento de R$7.000, tá? Você faturou R$7.000 por quinzena e se for por mês vendendo R$50 unidades por dia, você tem R$14.000 de faturamento. Ou seja, Rafa, é muito ou é pouco trabalhar com 50 unidades por dia? É pouquíssimo, gente, é pouquíssimo. Basta você ter um formato de entregabilidade do seu produto simplificado, rápido e de alta qualidade. Então, quer fazer um processo como esse? Trabalhe com a produção antecipada, tá? Trabalhando com batatas pré-preparadas, beleza? Ah, eu trabalho com congelada, eu não aconselho trabalhar com congelada, mas sim com a produção de técnica batata, onde você faz o pré-preparo das suas batatas para poder comercializar no seu mercado, tá? Então, olha só, batata no cone, batata no cone você consegue ter um faturamento de R$14.000, aí, tranquilinho.